Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Quiz e já bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje é o dia de migragem, que é o dia de tirar essa continha do 1606 Vocês já sabem aí há algum tempo, não tô tão feliz aqui E aí a gente conseguiu um novo reino, que vai ser o 2650, né? Cada vez indo mais pra frente aí nos reinos E hoje é o dia da migração, acabou de abrir a migração lá e a conta já tá pronta pra ir, né? Eu enchei aqui o hospital o suficiente pra ficar com menos de 65 milhões de poder Já tá fora do KVK, então foi só um hospital, né? Eu poderia ter usado o dobro da capacidade do KVK, ter enchido no KVK Só que não faria muita diferença pra mim, por quê? Porque vocês sabem que minhas tropas agora são maioria T4 Então mesmo que eu colocasse mais 360k de T4 no meu hospital Eu não baixaria o suficiente, né? Que seria mais 4.7 milhões de poder a menos Pra poder economizar mais passaporte E também não havia necessidade disso Cleo, deixa eu gravar aqui, sem me morder É... Porque eu tenho moedas pra comprar até mesmo passaporte se eu tivesse 100 milhões de poder Só que, quanto menos poder, menos eu gasto, né? Por mais que, tipo, eu esteja deixando o 1616 Eu não quero nada de mal pro 1616, foi um reino maravilhoso Não quero simplesmente sair gastando a torta e a direita e todos os creches das alianças do 1616 Só porque, ai, não quero encher um pouquinho o meu hospital É... Nem faz sentido um negócio desse, né? Então, eu já comprei os passaportes Já comprei os passaportes pras minhas farms também, né? Que vão todas comigo Porque agora a gente vai ter que coletar de volta todos os recursos Já que eu tive que abrir mão dos bilhões e bilhões de recursos que eu tinha Eu tava com... Que quase não teve luta nesse KBK Então saí com mais de 2 bilhões de recursos E tinha recursos ainda nas farms Eu usei esses recursos pra desenvolver mais as farms Deixa eu procurar aqui onde é que são as minhas farms Agora elas são todas nível 25, gente Imagina isso Não tão aqui perto de mim, né? Onde será que tão meus bebês? Peraí, Cleo Acho que são essas Não Essas são as do Dronok Cadê minhas farms? São essas? Não De quem que são essas farms? Elas estão em algum lugar por aí, minhas farms Eu sei que você tá brava Você quer carinho Para Elas estão em algum lugar por aí Agora elas são todas nível 25 Para de me morder, Jesus amado Aqui estou eu Zumbizinho já era nível 25, né? A The Queen 2 A The Queen 3, ó Já tô aqui, ó 16, 14 milhões de poder Mas, ó Deixa eu encontrar elas Melhor forma de encontrar alguém Que tá na mesma aliança que você Manda um recursozinho Abre aqui Opa Abre aqui, pronto Aqui estão elas, ó Todas nível 25 A única que não foi pro nível 25 É a Mini Queen 5 Porque ela não tinha aceleradores pra isso Mas, ó A 1 Zumbizinho já era, né? Como eu disse A 2 nível 25 A 7 Nível 25 A 3 A 4 A 5 não conseguiu Para, Cleópatra Maria! Você tá me machucando Eu sei Eu sei Eu sei Todas nível 25 Eu vou levar ela pra lá, gente Então É isso Mas os recursos foram alguns pra elas Pra poder passar pro nível 25 Mas elas não precisavam de tanto recurso assim Então eu deixei parte com alguns amigos aqui E parte com a liderança do 1606 Também Dos recursos Mas principalmente pro pessoal que não vai conseguir migrar agora Porque alguns amigos não tinham moedas o suficiente de aliança Pra poder comprar os passaportes que eles precisavam É... Se vocês quiserem... Na verdade eu vou fazer querendo ou não Eu vou fazer um vídeo pra vocês Falando como é que consigo as minhas moedas Como é que eu junto tantas moedas assim Pra poder comprar passaportes, né? Geralmente eu guardo todas as minhas moedas sempre pra comprar passaportes Tá até com excesso de moedas Comprei os passaportes e ainda sobrou o suficiente pra migrar umas duas vezes ainda Mas eu vou fazer um vídeo de como conseguir essas moedas aí Pra nunca ficar no sufoco na hora que você precisa migrar de reino E agora é a hora da verdade Já estamos sem recursos Provavelmente ainda vou ter que excluir um pouquinho de recursos Pra poder fazer o pulo Né? Vou parar de pegar as coisas aqui pra não ficar com ainda mais excesso E é hora de ir Para ir, eu preciso notificar o reino que eu estou indo Peraí Ah, tarararara Opa I'm ready To go Vamos ver aqui Quanto tempo ele vai levar pra poder Me responder Nesse meio tempo Acho que eu posso fazer os envios aqui Sem Problemas Eu acho Algo que é legal a gente verificar Porque das últimas duas vezes que eu consegui migrar Eu consegui pegar novamente todas as recompensas do obelisco Não, não Aqui não Aqui ó Então ó Meu obelisco está completo Né? Deixa eu esperar aqui Ver o que ele está respondendo Então é algo que eu quero verificar Se eu vou conseguir pegar essas gemas extras aqui também Alguns eventos que estão acontecendo aqui Né? Liga de Osiris que vai começar Tá tendo Casa da Esmeralda Deixa eu girar aqui mais uma vez Casa da Esmeralda Beleza Guerra Infinita Que às vezes nem todos os reinos estão com os mesmos eventos acontecendo Ok Ele vai subir a capa para eu poder ir Então já vou aqui me preparar Uma das coisas que você precisa para poder migrar É Deixa eu doar aqui para a aliança Não é necessário Mas Já que a gente está indo Vamos deixar aqui mais algumas moedinhas extras para a aliança Antes de ir E Sair da aliança Ai meu Deus Eu sempre fico Sempre me dá um nervoso na hora de migrar Vim 6,50 agora Nossa Eu sempre fico morrendo de medo de ir para o reino errado Então sobe Eu vou até ir pela mensagem aqui Sistema Exibir Ele já foi direto Porque eu já estou registrada Ó Não tem capa Obelix é o rei Ai Todos os requisitos aqui ó Não preencheu Está no reino de destino Prefeitura nível 16 Imigrar 35 páginas de passaporte Jesus amado É 26,50 mesmo né moça Eu sempre fico muito nervosa É a terceira vez que eu migro Ó Tudo certo aqui 35,35 Ó Não vai ter nenhuma limitação de comandante Nem de equipamento Porque é tudo na era da conquista Depois de migrar As seguintes coisas ocorrerão Quaisquer recursos que você tem acima da capacidade serão perdidos E você precisará ter pelo menos 30 dias antes de migrar novamente Seus pontos de eventos atuais determinados vão ser redefinidos E o jogo será reiniciado automaticamente Seu poder atual Então custa 35 páginas de passaporte Pode migrar Ai Como eu estou com um pouquinho a mais Eu vou ter que escrever aqui Delete Para poder Deletar o que tem de excesso Confirmar E Reinos podem Um imigrante Imigrar Porque eu já tinha falado para ele que eu estava indo Então ele já deixou aqui o O O Tempinho E agora é só esperar reiniciar Ai gente Eu não acredito que eu migrei Eu migrei Gente Eu não sei vocês Mas eu sempre fico Nossa Com um cagasse tão grande De fazer errado E ter que ficar 30 dias no reino errado Mas aqui ó Eis-me aqui Eis-me aqui Umas alianças de nome estranho SP50 SA50 Eita Eita Estou gritando com o rapaz aqui I'm in Thanks Que daí Ele abaixa a capa de imigração novamente Para não entrar pessoas que não estão Na Lista De imigrantes Ai meu Deus Vamos dar uma olhada nas alianças Agora eu quero curiar o reino novo Ó Quem está É a SP50 Quem está com o reino Não quero Quem O rei né É o Obelix Que é com quem eu acabei de falar Para poder entrar E tem o Fluffy Que é a rainha Lazy Lover Agora eu vou ter que aprender O nome do povo Mole da Morte Tá bom então Deixa eu dar uma olhada No poder da aliança Deixa eu dar uma olhada Na aliança principal Ó O poder da aliança É 10 bi É menor do que o que eu estou acostumada Ótimo Porque assim a gente vai ter É Cavicazes mais tranquilos Agora que a gente já não está mais Com tanto tempo assim Para ficar Tryhardano no jogo Todo mundo aqui é R2 Legal O Panther que veio comigo Já está aqui Legal Vou aplicar na aliança Né Acho que Candidatar Mudaram a E aí tem Essa que deve ser a secundária Que deve ser uma aliança bem De boinha É Quase não tem ninguém Então é o reino de uma aliança só Mais ou menos o que a gente estava procurando mesmo Já aceitaram eu Vamos teleportar Vou teleportar Acho que aqui é um bom lugar para teleportar Não está com cara de que vou teleportar aqui E alguém vai miserar Já pensou? Mas não tem nem porquê Gente Não tem nem recurso Meus bilhões e bilhões Ótimo E aí O pessoal já está fazendo Forte Bárbara Aliança ativa Pelo menos Esse horário Legal Provavelmente limite De duas pessoas por Rally Ou tem mais? Tem mais Mas tudo bem Já vou até abrir um Que uns Rallys Mas a gente ia falar do obelisco Aí ó Essa é a melhor parte de migrar Melhor parte de migrar É as gemas extras Olha só Que aí ó Você só vai Não fizeram? Aí Me quebra as pernas Mas tudo bem Às vezes tem outra aliança no reino Que conseguiu isso Daí quando você entrar nela Você consegue Você consegue Tem que descobrir qual aliança Que dominou o tempo perdido Na primeira vez Pra poder pegar essa E aí gente É só ser feliz Com todas essas gemas extras Aqui ó Que você acabou de ganhar Só porque você migrou Olha aí ó E agora É esperar Ser uma pessoa melhor Entendeu? Ser ativa no KVK Sair batendo nos outros E pegar seus recursos de volta Porque agora A gente Abriu mão de todos Os nossos recursos Deixa eu abrir um forte Bárbaro aqui Pra já Entrar no clima Nível 4 não Nível 5 Aqui Pode ser vocês Nem coloquei um Que era cavalaria Mas o pessoal pode entrar com o que quiser Porque eu sou assim Eu sou uma pessoa liberal Eu não fico aí limitando O que você sente no seu coração De colocar no meu rali Você coloca Até porque eu sou pobre Eu abro já até o Fled E é isso gente Migrei E aguardem As próximas aventuras Do novo reino Da Drama Queen Agora Ela faz parte Do 26,50 Vai levar um tempinho Pra decorar isso aí 26,50 Gente Agora E é hora de começar A esvazer esse hospital Porque A gente abriu o Forte Bárbaro Aí daqui a pouco A gente vai querer o que? Colocar a tropinha aqui Do Forte Bárbaro Vamos começar com a T1 Porque a T1 É instantânea a cura Não sei nem porque Machucaram o meu ST1 Não tinha necessidade Ah acho que Mataram o meu cerco Eu acho Deixa eu ver Não Machucaram a toa mesmo Só pra Falar Olha só aqui Um espaço no seu hospital Que a gente vai encher a toa Não Tudo bem Não tô recomendo E eu sempre curo De uma hora e meia Uma hora e meia Vocês sabem Porque daí É basicamente cura instantânea Eu não tenho que ficar esperando O tempo Passar Deixa eu ver se Algum evento aqui Resetou Casa da Esmeralda Continuando no mesmo nível Guerra Infinita Bizâncio Agora o Nunca que é um evento De aceleração Não estava tendo lá Não Tava sim Tava sim Resetou eu acho Sei lá Não sei Não lembro se Eu sei que As minhas farms Estão no top Porque eu acelerei Tudo nelas Então estava tendo lá Sim Mas é isso Gente Esperem aí Cenas dos próximos capítulos Muito obrigada A todos que assistiram o vídeo Vejo vocês no próximo Um beijão E até mais Tchau